Oi gente, tudo certo? Olha que legal! Uma aluna do curso de medicina ganhou o prêmio na Índia durante a conferência internacional de saúde rural. A ideia dos trabalhos que a Ana Júlia apresentou por lá surgiu durante o estágio dela. Para saber mais detalhes dessa história é só acessar o portal de notícias. E atenção! Agricultores familiares, a escola de educação básica da UFU abriu chamada pública para adquirir frutas e legumes. Para você saber como participar é só acessar o portal de notícias porque lá também tem mais detalhes. Até amanhã!